Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e definitiva. E nesse vídeo de hoje, está aqui. Trago para vocês, prestem atenção. RLM sem segredos. Feche a prova em poucos minutos. Aulão, colégio, Pedro II. Repete a energia lá em cima, repete na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Mas antes, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É isso aí. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por que, tio Marcos? Sempre que rolar uma publicação, o vídeo vai chegar para você. E antes de começarmos aí, pessoal, a quebrar as questões, vamos ao nosso combustível. Vamos à nossa prova real de que o método MPP realmente ajuda as pessoas. Realmente ele transforma a vida das pessoas. Está aqui um depoimento de uma aluna da Renata. Olha que depoimento bacana. MPP só tenho a agradecer. Fiz o curso de vocês e fui muito bem na prova de agente educador 2. De 10 questões, presta atenção, eu acertei 8 e fiquei em segundo lugar. Para tudo, né? Para tudo, para tudo. Olha aí, ficou em segundo lugar. Consegui minha vaga. Renata, vou buscar passar em outros concursos. Obrigada. Abraço. Para cima deles. Renata Loureiro. Renata, muito obrigado pelo seu depoimento. Olha aí, pessoal. Segundo lugar. Preciso falar mais alguma coisa? Que o método MPP muda a história da vida das pessoas com a matemática? Aí o resultado. Ela acreditou, fez o investimento dela, né? E, cara, e fez por onde? Com certeza se dedicou aí ao máximo. Teve foco, disciplina. Cara, e o resultado não poderia ser outro. Segundo lugar no concurso de agente educador. E essa prova de agente educador, eu fiz a correção e ela está aqui no canal. Dá uma olhadinha nessa prova. Nem parecia que era a prova de agente educador. A prova veio num nível, cara. Caramba, cara. Thunder Cat Row além do alcance. Cara, que prova bizarra. Nem eu acreditei. A prova veio bem difícil, pessoal. Tirando aí a brincadeira. A prova veio bem difícil. E ela conseguiu aí o segundo lugar. E eu tenho certeza que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Agora, pessoal, tirando a brincadeira, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Tá aqui a do Renato. Essa daqui é a do Renato. E essa daqui são as minhas. Vai lá no meu Instagram. Eu vou até marcar aqui pra vocês. O meu Insta. Vai lá no meu Instagram. Tô precisando, galera, de seguidores. Vai lá no meu Instagram que eu estou precisando de seguidores. Eu vou marcar aqui pra vocês. Tá aqui. Esse aqui é o meu Instagram. Muito fácil. Arroba, marcão, MPP. Beleza? Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. Bola rolando no Maracanã. Vamos lá, pessoal. Questãozinha de argumento. Como é que eu sei que a questão é de argumento, pessoal? Vamos lá. Tá aqui. É uma sucessão de afirmações. É uma sequência de afirmações. E no final, ele pede o quê? A conclusão. A ideia é sempre essa. Vamos lá. Sem rodeios. Qual é o primeiro passo nesse tipo de questão, pessoal? É considerarmos que todas as afirmações, elas são o quê? Verdadeiras. Tá aqui. A gente vai considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Mas qual é a receita de bolo, pessoal? É procurar a proposição simples. Procurar uma proposição simples. Ou procurar uma proposição composta com e. Nesse caso, temos uma proposição simples aqui no final. Então, ela será o nosso ponto de partida. Tá aqui. João não está feliz. Aí começa a brincadeira, pessoal. Vamos lá. João não está feliz. Isso é verdadeiro. Ok? João não está feliz é verdadeiro. Então, João está feliz... Perdão. João não está feliz é verdadeiro. João fica feliz vai ser o quê, pessoal? Falso. Só que no C, então, pessoal... Macete MPP. Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Anota esse macetezinho aí, por favor. Porque isso daí, pessoal, vamos ganhar muito tempo na prova. Deixa eu voltar aqui. Coloca aí, ó. IPC. Importante pra caramba. Anota aí. Eu quero ver você escrevendo isso aí no chat. Vai lá. Coloca aí nos comentários. No C, então. Isso só é válido pro C, então. Pra condicional. Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Vamos lá. Numa linguagem nossa. Pra não ter gritaria na questão. Tô tranquilão. O que seria isso? Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Vamos lá. Se a segunda for falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Qual é o macete? Falso só vai o quê? Para trás. Agora, se a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Por quê? Verdadeiro só vai o quê? Para frente. E aplicando esse macete, pessoal, a gente mata a questão rapidamente. Olha aqui. Vamos lá. Voltamos aqui para a questão. João fica feliz. Isso é falso. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? O que diz o macetezinho? Falso só vai o quê? Para trás. Então, João é nomeado, isso é falso. Só que essa frase aparece aqui em cima também. Tudo lindo. De novo é o sentão na parada. Se é o sentão, cara, nem troca ideia. Qual é o macete? Falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Tudo lindo. João passa na prova é falso. É a mesma frase que está aqui. Só que, de novo, é o sentão. Qual é o macetezinho do sentão? Falso só vai o quê? Para trás. Se a segunda é falsa, a primeira é o quê, pessoal? Falsa. Fechou. Fiz a análise do meu argumento pelo método MPP. Agora é só marcar a opção correta. Vamos lá. Vamos analisar. Letra A. João é nomeado. Isso é falso. Está aqui. Vou até marcar aqui para você ver. João é nomeado. Isso é falso. Espera aí. Isso é falso. Está aqui. Vou puxar a setinha aqui. Isso é falso. Então, a letra A está fora. Letra B. João passa na prova. Isso é falso. Está aqui. Isso é falso. Sabemos que a conclusão tem que ser verdadeira. João estudou. Vamos lá. Está aqui. Isso é falso. João estudou. Isso também é falso. Com certeza, o nosso gabarito é a letra D de Deus. Vamos lá. João não estudou. Se João estudou é falso, João não estudou, é verdadeiro. E não passou na prova. Passou na prova é falso. Não passou na prova é o quê, pessoal? Verdadeiro. No E, o que diz a tabuada no E? Tudo V dá V. Então, nosso gabarito é a letra D de Deus. Beleza? Simbora para a próxima questão? Vamos lá. Passamos agora para a nossa próxima questãozinha. Legal? Responde aí, Putinho Marcão. Está tudo lindo? Sim ou não? Responde aí. Sim ou não? Pessoal, vamos lá. Próxima questãozinha está aqui. O que está dizendo a próxima questão? Vou pegar aqui o marca-texto. Vamos lá. A negação da proposição Pessoal, a galera não está acostumada com a negação da bicondicional. Cuidado. Vou anotar aqui embaixo, que eu tenho certeza que você não sabe. Você está acostumado com a negação do E, do O e do C então. A do C e somente C, a maioria não sabe. Então, vamos lá. O que diz a regrinha? Anota aí. Caneta e papel na mão. Negação da bicondicional. Coloquei aqui na forma simbólica. Vai ser ou A, vai ser igual a ou A ou B. Resumindo. A negação da bicondicional é a disjunção exclusiva, pessoal. Está legal? A negação. I-P-C. É. I-P-C. Importante para caramba. Negação. Caramba, está torto mesmo. Negação da bicondicional. É o inimigo agindo aqui. Está torto. Tem um toque. Vamos lá, pessoal. A negação. Sai mais ou menos aqui, pessoal. Tentei. A negação da bicondicional é o ou ou. Resumindo. Qual é o bizu para negar o C e somente C? Você vai trocá-lo pelo ou ou. Ou seja, você vai tirar o C e somente C. Você vai tirar o C e somente C da frase. E vai colocar o ou ou. Só isso. Então, a negação do C e somente C é o ou ou. É a disjunção exclusiva. Então, como ficaria a nossa negação, pessoal? Sem trocar ideia. Ou é verão em gramado. Ou faz sol. Gabaritos. Está aqui. Letra D. De Deus. Show. Pessoal, não tem jeito. Tem que decorar a regrinha. Beleza? Show de bola. Passamos agora para a nossa próxima questãozinha. Olha aí. É. Vamos lá. Cuchilou, cachimbo cai. Vou pegar aqui o marca-texto e simbora. Suponha que seja verdadeiro o valor lógico da proposição P e falso o valor lógico das proposições Q e R. Sendo assim, avalie o valor lógico das proposições compostas seguintes. Está aqui. Tem três proposições. Aí, o que ele quer saber? Quais têm o valor lógico verdadeiro? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Quais os operadores lógicos da primeira proposição composta? Eu tenho aqui o C, então. E tem aqui, fora do parênteses, o E. Não é isso? Deixa até eu voltar aqui, pessoal. Vamos lá. O que diz a tabuada desses caras? Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. No centão, que é a setinha. A setinha é o centão. A setinha é o centão. O que diz a tabuada do C, então, pessoal? Só dá falso em um caso. V com F dá F. Caso contrário dá V. Então, só tem um caso na condicional que dá falso. Qual é o macetezinho? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Então, só dá falso em um caso. V com F dá F. Agora, no E, no E, o chapéuzinho é o E. O E, qual é a tabuada do E? Tudo F, perdão, tudo V dá V. Caso contrário dá F. Então, repetindo. Tabuada do E. Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Então, pessoal, se no E tivermos ali uma proposição falsa, isso já garante que o resultado é falso. Sim ou não? Então, baseado nisso que eu acabei de falar, vamos lá, pessoal. Qual é o valor do P? Pô, Marcão. O P é verdadeiro. Caramba. Meio gripado aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Apagar. Vamos lá. Ô, Marcão. Qual é o valor do P? O P? Vamos lá. O P é verdadeiro. Qual é o valor do Q? O Q é falso. Coloca aí no bate-papo para mim, pessoal. V com F no C, então. Vai dar qual resultado? V com F no C, então. Vai dar qual resultado? Ô, V com F vai dar F. Só que quem está fora do parênteses, né? O E? No E, pessoal, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Nem precisa fazer o R. Por quê? No E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos analisar aqui a segunda. O R. Qual é o valor do R? O R O R é falso. Está aqui. Negação do P. Pô, se o P é verdadeiro, a negação é falsa. Tudo lindo? Vamos lá. Quem é que está ali dentro? É o C, então. Vou até marcar aqui. Quem é que está aqui dentro? É o C, então. É a condicional. O que diz a tabuada desse cara, Marcão? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Aí, qual é a perguntinha que está aqui dentro do parênteses? É V com F? Não. Se não é V com F, o resultado é o quê, pessoal? Verdadeiro. Então, a segunda, ela é verdadeira. Analisando agora a terceira proposição. Negação do R. Negação do R, ela é verdadeira. Por quê? O R é falso. Então, a negação é verdadeira. Só que quem é o cara que está aqui no meio? É o O. O que diz a tabuada do O, pessoal? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só dá falso quando tudo é falso. Em outras palavras, se tem um verdadeiro, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Independente desse cara aqui. Independente desse cara aqui. Então, eu economizo tempo. Olhando aí as opções, ele está querendo as proposições que têm um resultado lógico verdadeiro. Seria A2 e A3. Gabarito, letra D de dado. Está dando muito letra D, né? Simbora. Vamos lá. Deixa eu sair agora aqui da tela porque eu vou atrapalhar. Essa questãozinha aí precisa de espaço. Então, vamos lá, pessoal. O que está dizendo aí a questão? Simbora. E aí, pessoal? Vocês estão gostando aí da aula? Coloca aí no bate-papo. É bom esse retorno para a gente. Vamos lá. considera as seguintes informações. Antônio, Carlos e Daniel são médicos. Um deles é cardiologista, o outro é pediatra e o outro psiquiatra. Não necessariamente nessa ordem. Eles têm idades de 39, 42 e 47 anos. Porém, não se sabe correta não se sabe, perdão, a correta associação entre as pessoas e a especialidade e a idade. Sabe-se, contudo, o quê? Então, pessoal, essa questãozinha aí é uma questãozinha típica de associações lógicas. Está lá no teu edital. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Temos que construir uma tabelinha. Pega a visão. A gente tem que construir aí uma tabelinha para organizar todas essas informações. Então, vamos lá. Começando aqui pelo nome da galera. Vou colocar aqui. Antônio, Carlos, é o Daniel. Um é cardiologista, o outro pediatra e o outro psiquiatra. um tem 39 e o outro tem 42 e o outro tem 47. Aí, vamos construir aqui a nossa tabela. Vamos lá. Vou marcar essa tabela aí que está meio torta. eu sei. Mas o que vale é a intenção. Vamos lá. No final vai dar tudo certo. Opa, é o inimigo agindo. Vamos lá. Passar aqui. Então, pessoal, essa tabelinha, a ideia é organizar as informações. Tudo que for falado no texto, a gente vai marcar na nossa tabela. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Começando aí a brincadeira. Agora começa tudo, pessoal. Deixa eu pegar aqui o marcador. Sabe-se com tudo que... Opa! O que aconteceu aí? Não, tranquilo. Pensei que tinha sumido aí a imagem. É o inimigo agindo. Cebola no olho. Vamos lá. Sabe-se com tudo que Antônio não tem 47 anos de idade e ele não é médico psiquiátrico. Eu tenho que sinalizar isso na tabela? Sim! Então, vamos lá. Antônio não tem aqui, ó. Antônio não tem 47 anos e ele não é médico psiquiátrico. Beleza. Marquei ali na tabela. Agora, vamos lá. Seguindo com as informações. Carlos aqui, ó. Tem 42 anos de idade. Carlos tem 42 anos de idade. Ok. Vou marcar aqui na tabela. Ok. Só que quando eu marco ok, pessoal, eu tenho que eliminar a linha e a coluna que eu estou associando com as pessoas. Eu estou associando nesse momento com as pessoas a idade, não é isso? Então, eu vou eliminar a linha e a coluna na parte das idades. Então, está aqui, ó. Linha e coluna. só que aí, pessoal, quando eu vou eliminando, vai sinalizando os outros, ó. Olha o que sobrou aqui pro Antônio. 39 anos. Só que quando eu marco ok, eu elimino o que? Linha e coluna. Já é automático. Linha e coluna. E o que que sobrou aqui pro Daniel? 47. Ó, já fechei a parte aqui das idades. Agora, vamos lá. Seguindo aqui com a vida com a profissão. Daniel não é pediatra. Vamos ver se dá pra marcar alguma coisa aqui na tabela. Daniel ó, ele não é pediatra. E o médico pediatra não tem 39 anos. Pô, qual é a certeza que eu tenho, pessoal? Que essa pessoa não pode ser o Antônio. Porque o Antônio, ele tem 39 anos. Então, o Antônio, com certeza, não é pediatra. Então, por eliminação, se o Antônio não é pediatra e não é psiquiatra, ele só pode ser o quê? cardiologista. Então, eu vou eliminar aqui a linha e a coluna, não é isso? E quando eu vou eliminando a linha e a coluna, vai aparecer nos outros. Olha o que sobrou aqui pro Daniel. Sobrou pro Daniel psiquiatra. Marcou, eliminou. Linha e coluna. O que sobrou aqui para o Carlos? Pediatra. Fechei a minha tabela? Sim. Agora, pessoal, eu volto aqui na questão para saber a pergunta. Nem olhei a pergunta, né? Está aqui. Ele está perguntando para a gente o seguinte. Quais as especialidades do Antônio, do Daniel e do Carlos? Beleza. Vamos lá. Antônio. Antônio. Vou colocar aqui na parte de cima. Antônio. Daniel. E Carlos. Ó, Antônio. Antônio é o quê? Cardiologista. Daniel. Que tem que ser nessa ordem, né? Daniel. Daniel é o psiquiatra. É o psiquiatra. E o Carlos só pode ser o quê? O pediatra. Cardiopsiquiatra e pediatra. Cardiopsiquiatra e pediatra. Isso acontece aonde? na letra D de Deus. Beleza? Passamos agora para a nossa próxima questãozinha. Tem mais, pessoal? Tem. Tem mais questões aí. Questãozinha agora de análise combinatória que com certeza vai cair na sua provinha. Vamos lá? em determinado órgão de auditoria é constituído entre três, perdão, é constituído entre outros por cinco peritos em engenharia e três peritos em medicina. para a realização de uma perícia precisa-se para fazer uma comissão com três engenheiros e dois médicos. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Pessoal, falou em comissão? Vou até marcar aqui. Falou em comissão? Falou em combinação. Não troque ideia. Comissões, turmas, equipes, ou seja, grupos de pessoas onde a ordem não importa, cara, isso é uma combinação. aí ficou fácil. Está aqui. A comissão dele tem três engenheiros. Três engenheiros de quantos? De cinco. Então vai ser combinação de cinco para três. E esse representa a multiplicação. E dois médicos. Dois médicos de quantos? De três. três. Então vai ser combinação de três para dois. Aí a galera já está ligada no método MPP. Combinação de cinco para três. Cinco abre quanto? Três. Então eu vou abrir três números. Cinco, quatro e três. Abre o três, divide por três. Três vezes dois vezes um. agora eu vou passar o serol aqui nos caras. Facão. Pou, pou. Quebrei o três, agora eu vou quebrar o quatro. Quatro com dois. Pou, pou. Quatro dividido por dois vai dar dois. Cinco vezes dois? Dez. Então combinação de cinco para três vale quanto? Dez. Agora combinação de três para dois. vai dar três. Sempre que os números forem consecutivos, três para dois, quatro para três, cinco para quatro e assim sucessivamente, a combinação será o maior. Vai ser dada pelo maior número. Então eu tenho aqui o três e o dois. Eles são consecutivos. Quem é o maior? É o três. Então nem precisa fazer conta. Então combinação de três para dois é três. Beleza? Então pessoal, aí, saco preto. dez vezes três vai dar quanto? Trinta. Trintão. Gabarito. Letra bravo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. e se você chegou até aqui é porque você está interessado no concurso do Colégio Pedro II. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los. Você é um vitorioso. Se você chegou até aqui, parabéns, comemore, porque eu sei que é difícil, estudar não é fácil, mas é necessário, pessoal, porque não tem outra maneira de nós mudarmos a nossa vida a não ser através do estudo. Uma hora ou outra você vai acordar para a vida e vai perceber que o único caminho é esse. não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E, infelizmente, às vezes, nós acordamos tarde demais e o tempo não para. Aí você vai começar a olhar para trás e vai começar a se questionar se eu tivesse feito isso. Aí, cara, não dá mais tempo. É sacola e, infelizmente, você vai ser mais um aí. Não tem jeito. aí começa aquela história, né? A culpa é de todo mundo, menos nossa. Então, pessoal, está aqui a solução para os seus problemas. Se você quer passar no Colégio Pedro II, está aqui. É só você clicar nesse link aqui. É só você clicar nesse link. Clicando no link, você terá todas as informações sobre o nosso curso. E esse curso, pessoal, ele está com dois bônus. Está aqui, ó. Colocamos nesse curso dois bônus para vocês. E, além das informações do curso, pessoal, colocamos para vocês na página de venda uma aula demonstrativa. então, além das informações do curso, você terá acesso a uma aula demonstrativa. E caso você tenha alguma dúvida, pessoal, entre em contato com a gente. Está aqui, através desse telefone aqui, 021-97-00-44-133. Qualquer dúvida, não esqueça de colocar aí o 021 se você não é do Rio. Pode acontecer de você, sei lá, do Espírito Santo estar vindo fazer a prova aqui no Rio. Está interessado, mas quem é do Rio, beleza, a maioria que é do Rio não precisa. Então, toda dúvida, qualquer informação que você queira sobre esse concurso, sobre o curso, melhor dizendo, entre em contato com a gente. Beleza? E agora, pessoal, chegou a hora da mensagem. Cara, eu estou levando essa mensagem comigo, porra, até me emociono toda vez. Eu encontrei essa mensagem e vou repeti-la várias vezes, cara, porque é uma coisa realmente que eu acredito. Não é a vida que fez isso com a gente. É a gente que fez isso com a nossa vida. Tem um ditado que um amigo falou para mim, eu reclamava muito antigamente, enfim, que eu não conseguia, nada, eu ficava reclamando, eu ia ser do ser humano. Aí o cara falou para mim isso, pô, Marcão, não é a vida que fez isso com você, é você que fez isso com a sua vida. Aí eu parei para pensar, falei, porra, é verdade, cara. Aí ele falou para mim, pô, Marcão, qual é a única forma de você mudar a história da sua vida? Estudando. Para de reclamar, vai lá, continua no seu trabalho. Cara, mas não culpe as pessoas, não culpe a vida, a vida é maravilhosa. Não foi a vida que fez isso com você, não foi ela, foi você que fez isso com a sua vida. se você hoje não tem dinheiro, no meu caso, na época, eu não tinha dinheiro de passagem, já cheguei a passar fome e tudo, numa fase ruim da minha vida, um dia ainda conto isso para vocês, não venha ao caso agora, pô, cara, eu culpava todo mundo, eu culpava todo mundo, só que não agia, não tinha ação, criei uma esfera meio endêmica ali para mim, criei uma esfera de pobreza, que eu acreditava que aquilo ali era o meu lugar e fiquei ali, cara. Agora, se você está nessa situação, só tem uma chance para você mudar, está aqui, vou falar para você aqui, lembre-se que o estudo está aqui, é a estrada que levará você onde deseja chegar, ou seja, não tem limites. Você, por exemplo, vai passar no concurso do Pedro II, você já vai querer outras coisas, vai sair o TJ do Rio, você já vai começar a olhar, caramba, passei para o Pedro II, poxa, legal, mas pô, saiu o concurso do TJ do Rio, agora eu tenho um salário bom, vou poder investir melhor, vou poder fazer um investimento melhor, comprar outros livros, então tem como eu me preparar para o TJ São Paulo, perdão, para o TJ do Rio. Aí você passa para o TJ do Rio, para o cargo de técnico, aí você já vai pensar no cargo de analista, cara, e assim vai, mas eu só sei de uma coisa, lembre-se, está aí na mensagem, que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar, beleza? Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe o seu gostei, compartilhe e vamos nessa corrente do bem, beleza? Matemática é o que, pessoal? Está aqui, matemática é o que? Está aqui, para passar. Valeu, pessoal, um forte abraço.